Salve galera, meu nome é PRGamer trazendo pra vocês hoje Sensei Awakened. É galera, a gente vai tentar pegar o canon, tá? Eu sei que alguns youtubers estão falando que não vale a pena pegar ele, mas pra minha formação vai fazer muita diferença. Por quê? Hoje eu tenho aqui o Mozes de Baleia, que é meu controle, mas não é preciso, pessoal. Pode ser que ele controle, pode ser que ele não controle, ele atordoa o inimigo por uma rodada. E eu não posso contar com a sorte, né? Ele tem 20%, mas ele não tá upado no meu caso, então a chance é bem baixa. Não é sempre que ele dá esse controle. Porém, é legal você trocar o seu ser de Pegasus aí, ou qualquer outro personagem que não seja de controle, por um controle, e o Mozes de Baleia te dou essa dica, tá? Eu troquei meu ser de Pegasus pelo Mozes de Baleia, minha gameplay mudou muito, e eu comecei a ganhar mais. É uma dica que eu dou rapidinho pra vocês, antes da gente invocar aqui o canon. E eu quero o canon pra substituir pelo Mozes de Baleia, ou mesmo daí eu posso tirar, sei lá, o Shura de Capricórnio? Não sei. Um dos dois. Eu quero continuar com o Mundi Ares, ainda quero o Iolus, ele faz muita diferença no PVP, né? E a Marinha aqui pra curar o Kiki, tá ok, cara. Eu raramente perco no PVP. E cada 10 partidas, 8 eu venço e 2 eu perco. Então eu acho que o feedback aqui da minha equipe, né, tá legal. Mas eu não tenho controle, porque o Mozes de Baleia não é sempre que ele estuda o personagem. Já nosso amigo canon, ele vai fazer muita diferença. Então eu vou tentar pegar ele, pessoal. Eu tenho algumas coisinhas aqui pra tentar pegar ele. Sim, pessoal, eu tive que comprar, tá? Eu comprei um pacotinho que vinha com 10 gemas, né? Depois eu consegui mais algumas aí comprando também, então eu comprei mais ou menos umas 20. Ah, 53 aqui normal eu peguei no game mesmo, eu tô jogando demais, gente. Então eu tô meio viciadão. E as restantes aqui também das gemas normais eu consegui pegando no game. Mas umas 25 eu comprei, tá? Não teve o que fazer, gente. Eu tive que tirar o escorpião no bolso. Então vamos lá, vamos invocar as normais primeiro. Pra avisar o game que eu tô tentando aí pegar um rank S, né? Então ele vai, tipo, ter 50 evocações aí no normal. Ó, já peguei o Mozes de Baleia e já é interessante. Pra forçar o jogo a me dar um rank S. Então vamos lá, mais invocação. Foi 5 e 5 em 10 em 10. Eu já conversei com vocês no outro vídeo, pessoal. Isso não muda as suas chances, tá? Colocar na constelação aumenta, mas, tipo, o Marco Zero, alguns pontos que a galera fala, o mais sortudo muda um pouquinho. Eu já fiz testes, eu tô invocando bastante. Mas a gente vai em 5 em 5, em 10 em 10. Que vai vir. Eu tenho certeza que vai vir. Tem que vir. Se não vir, aí o próximo vídeo eu venho com uma ferradura e venho também com um trevo de quatro folhas. E fazendo figuinha, tô fazendo figuinha aqui, ó. Aí, aí sim. Galera, eu tô tentando colocar meu Aeroldo Sagitário no level 80, então eu vou precisar muito do level C, tipo, C, né? Tipo C. Cavaleiro no rank C. Até esse dragão negro aqui vai pra food também. Eu tive que queimar um monte de cavaleiro B que eu não usava. Eu achei que eu ia fazer tininho com eles, mas você precisa de muito recurso, galera. Se prepara quando vocês forem colocar os seus cavaleiros LEGO 70 e depois 80. Aqui não tô dando tanta moral, pessoal, porque o que vem aqui vai virar food, tá bom? Eu não me importo mais cavaleiro B e C. Que eu já tenho alguns ali que me interessa. Olha, o ceia de Pegasus. Agora que eu não quero mais ele, ele aparece aí. Eu tava precisando dele, mas agora eu não quero mais. Porque eu troquei, né, o ceia de Pegasus pelo Moisés de Baleia. Eu falo Moisés de Baleia que é mais bonitinho. Esse aqui é tudo food, eu tô precisando mesmo, só vem. Uh, pessoal, daqui a pouco a gente vai tentar pegar o Cannon, hein? Ótimo. E os últimos três aqui? Ah, a armadura eu não peguei, né? Que tisti. Acabou. Não quero comprar nada, não. Bom, galera, agora a gente vai, né, tentar pegar o Cannon de dragão. Eu não quero Saga, cara. Eu sei que... Cadê a constelação de dragão? Ih, rapaz, eu não sei onde tá a constelação de dragão, hein? Aí mohou, hein? Aí mohou, deixou... Eu vou tentar achar aqui, galera. Se eu ver que eu tô enrolando muito, aí eu corto o vídeo, tá? Porque eu não sei mesmo. Nunca fui lá. Nunca tentei pegar. Ai, meu Deus do céu. Onde você tá, menina? Acha ser? Unicórnio, leão... Virgem... Coroa boreal... Nossa Senhora, vestido. Não sei andar. Escorpião, Sagitário, daqui a pouco. Escudo... Gente, eu não sei andar. Será que eu vou ter que apelar pro Google? Google! A próxima, galera, eu vou fazer live, tá? Porque daí vocês me ajudam. Aí se vocês quiserem também que eu coloque alguma... Ah, achei o menino aqui, ó. Coloque algum ponto específico, né? Cara, eu já vou mandar 10 uma pancada só, galera. Seja o que Deus quiser. Não adianta em uma em uma. Vai demorar mais e a chance vai ser a mesma, tá? Só vem. Eu acho que de primeira não vai vir, cara. Não vai vir. Ó. Eita, preula! Aí sim! Aí eu gostei, cara. Mas em... Opa! Droga. Porque assim, ó... Eu quero os 12 cavaleiros de ouro, tá? Depois eu... Olha, rapaz! Isso ali é interessante, hein? Posso comprar. Nossa Senhora, eu vou gastar muito dinheiro nesse jogo aqui. Já foi 30 conto. Também não quero isso aqui. Assim, eu quero os 12 cavaleiros de ouro. Então, Máscara da Morte faz sentido. Ele é um ótimo cavaleiro, mas... Ele é, tipo, pro final do game. Então, não me interessa muito, não, tá? Vamos dar o okzinho aqui. Achar a constelação do dragão aqui no dragão mainho. Vamos ver se a gente acha. Deixar azulzinho. Agora... Eu acho que agora vem, galera. Só vem. Eu abri aquelas 50 normais pra vir o cavaleiro de ouro. Eu tinha certeza. Ah, eu abri um só. Que droga, cara. Ó, peguei o Moses de baleia. Me interessa. Eu tô utilizando ele como suporte, então, pra dar uma upada. Mas eu abri um só, né? Menino, como eu sou burro. Eita, por aí eu não percebi, galera. Vamos lá. Então, invocar 10. E agora sim. 1, 2, 3. Também não funciona, galera. Tudo que tem de mandinga aí, eu já fiz. Não funciona. O da galera funciona é que eles invocam muitas Summon, né? Então, é mais fácil. Ai, vem, vem, vem. Opa! Shura de Capricórnio. Eu já tenho. Mas tudo bem. Eu dou um up no meu Shura de Capricórnio. Gente, o Shura de Capricórnio não é ruim. Ele me salvou por um bom tempo, tá? Mas depois que eu peguei o Aeolo Sagitário, ele praticamente ficou inutilizado, tá? Cara, o meu Tab tá aparecendo bem na frente. Então, eu não sei quantos faltam. Que droga. Eu esqueci de desativar essa opção. Nossa, mano. Só vem. Acho que é 35. Isso. 35, 45. Ah, vem, cara. Vem, nem, 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 nem. Se não vem, eu vou ter que comprar mais, cara. Eu vou ter que tirar. Ah, eu quero esse cano. Eu preciso do cano, mano. Ai, Jesus. Não vem nenhum de ouro. Ah, que droga. Galera, 25. Galera, 25. Galera, vamos lá, mano. Ajuda eu, vai. Ajuda, Paulinho. Ó, o Mundiari está bem na parte de baixo. Será que não vai vir? Eu precisava dele. Ah, eu abri um só, cara. Oh, Jesus. Menino burro. Eu esqueço. Eu perdi os 10 ali, ó. Desculpa. Acontece. Desenha na família. Ah, eu nem... Vai virar food. Eu nem uso. Eu nem utilizo ela. Ela é interessante, galera. Mas não no meu... No meu preset, né? Não nas minhas configurações, né? Fica azulzinho, vai. Fica azulzinho. Eu vou... Eu vou... Então, mas se eu colocar muito na bundinha aqui do... Dragão Marinho, pode ser que venha ali a... Andrômeda estava do lado? Ai, gente. Falta 14. Só vem. Vem, irmão. Ai, Jesus. Não ficou... Não ficou... Amalelo. Eu já peguei o jeito quando vem Cavaleiro de Ouro. Tudo food. Eu vou usar... Galera, vocês não têm noção como vocês precisam de food. É Andrômeda mesmo. Bem no... Bem no narizinho. Bom, mais 10, hein? Bom, depois desses 10, só tem 4, 10, 5. O Canon vai fazer muito bom de suporte pra mim, cara. Me ajuda a te ajudar, joguinho. Não, não. Não. É... Coisinha. Eita, preula! Saori, cara! Ó. Então, eu estou em busca de um controle. Não veio o Canon, pelo jeito. Veio a Saori. Então... Pode ser que... Que deu bom. Deu bom. Não deu ruim. Mas também não foi bom. Entendeu? Coquei o Canon de verdade. Vamos lá, então. Narizinho aqui de novo. Agora eu não vou pegar mais, galera. Eu peguei, tipo, 3 Cavaleiros de Ouro já, né? S, no caso. Essa Saori não é Cavaleiro de Ouro. Eu fui de um só, cara. Eu sou muito burro. Opa! A Armadura dos Mortos. Essa é interessante, pessoal. Porque ela também rouba, né? O oponente até destruir a armadura. Pelo menos, quando você joga contra ela, é isso. Eu não sei se é isso... Não sei. Eu vou falar... Senão eu estou falando besteira, galera. Desculpa aí. Eu não sei mesmo. Tá? Bom. No narizinho aqui, dragãozinho. 3... Ah, não! Não! Ah, que burro! Eu fui de 1 em 1 novo. Ah, vamos 3 últimos aqui em 1 em 1? Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou comprar. Eu vou abrir mais. Porque eu sou muito louco. Eu preciso desse... Ah... O Gek de Urso. Hum... Não estou utilizando. Vai virar food também. Galera, falta 2. Eu vou abrir os 2 em uma pancada só. E depois eu tenho mais 3 para comprar, tá? Fica azulzinho. Ah, só tem 2. Então vamos abrir esses 2 aqui. Ai, vem, cara. Vem o Saga. O Saga eu não quero, cara. Eu não quero dano em área. Eu quero... Eu quero... Vixe. Molhou. Bom, veio o Mozes de Baleia de novo. Então eu já posso dar um up bem legal no meu... Ó, só posso comprar 3. Não tem o que fazer. É, galerinha do mal. Deu ruim aqui. Não deu bom, não. Quer dizer, deu bom, cara. É o louco. Não posso falar que não deu bom. Ai, eu abri em 1 em 1 novo. Eu sou muito... Deus me debri. Em 1 em 1 as chances é menor, cara. Pelo menos do que eu percebi. Tá vendo? 1 em 1 vem muito... Ah, sacerdotisa negra. Até eu estou utilizando ela... Vocês viram que está de banner ali? Eu vou explicar isso para vocês já, já, então. Deixa eu só abrir esses dois últimos aqui. Ah, vai ter que ser na... Eu vou colocar em cima da constelação aqui, ó. Aqui nem ficou dourado, mas vai que vai. Me ajuda a te ajudar, vai. Me ajuda a te ajudar. Nossa senhora, quantas estrelas são? Mas só tem 2. Ai, preula. Ah, não. Quando brilha o primeiro, assim, roxinho, é difícil você ganhar. É, galera. Deu ruim, tá? Ou deu bom, sei lá. Mas... Eu não peguei o canon. Cara, o canon ia ser muito bom para a minha formação, mas não deu certo. Eu não posso reclamar, porque eu peguei essa ouro, então eu posso utilizar essa ouro. Ela é muito boa. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Eu deixei a sacerdotisa aqui, porque eu estou fazendo um evento aqui de das bruxas, tá? Então eu precisava dela para conseguir pegar aqui os docinhos. Mas não deixe o seu cavaleiro mais forte. Vamos dar um exemplo aqui. E eu tenho o Iolo de Sagitário, que é realmente um canhão, cara. É um tiro, uma kill. Ainda mais que eu deixei ele full. Ele está no level 70. Porque eu não sei onde ele está. Ele está por aqui. Onde ele está? Aqui, ó. Tá? O que acontece? A galera já vê o seu avatar ali no PVP, né? Porque está até rolando aqui a batalha. Está aberta. Aqui é o do Eros Galáxia. Eu acabei de participar, ganhei duas e perdi uma. Então o que acontece? Ele já vê o Iolo de Sagitário, ele bane. Entendeu? E aí você fica... Eu fico sem o meu canhão. Aí o Shura de Capricórnio, ele brilha. Mas não deixa o seu cavaleiro mais forte aqui, cara. Eles podem ver o seu avatar e podem banir, tá? Eu sei porque acontece direto. Por isso que eu tirei o Iolo de Sagitário e coloco um outro personagem aí aleatório, tá? Bom, galera. Não deu certo. Quer dizer, deu certo, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu tirei cada... Cada... Cada cavaleiro de ouro aqui. Eu nem sei quem entrei aqui. Entrei lá de errado. Pera aí. Tirei cada cavaleiro de ouro bem interessante aqui. Foi, no caso, o Máscara da Morte. Eu não sei onde ele está. Ele tem algum lugar aqui. Olha quanto livrinho eu tenho. Gente, vocês vão precisar muito livrinho level C, level B pra fazer de food. Então eu tirei um Shura de Capricórnio. Tirei aqui o Máscara da Morte. E tirei a Saori, cara. A Saori. A Saori. Então eu não posso reclamar de jeito nenhum, cara. Foi muito, muito bom. Mas eu precisava do Canon, tá? Não tem... Não sei. Deixa eu dar uma gatinha. Não, eu não vou comprar, cara. Senão eu vou gastar muito. Daqui a pouco eu gastei mil reais no joguinho. Tá bom. Eu tirei esses três personagens aqui. O Shura vai ser Food e a Saori pode ser que entre pro meu time. Não sei. Bom, galera. Obrigado pela participação de todos aí. A próxima vez que eu vou fazer invocação, eu vou fazer uma live, tá? Aí fica mais fácil pra gente interagir. Se vocês quiserem que eu coloque algum ponto específico, eu coloco pra vocês. Lembrando que é loot box, galera. Você pode fazer as mandingas que for. Se aumentar a possibilidade, aumenta muito, muito baixo. Esses youtubers conseguem porque eles invocam muitas sumas. Então o jogo meio que, né? O cara tá 200 sumas aí. Então dá um negocinho piscar aí. É assim que funciona, tá? Obrigado a todos. Se inscreve no canal se não é inscrito. E nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou. E até mais. Não leio, Canon. Mas eu não vou desistir, Canon. Eu preciso de você.